Fitness E aí 7k Do jeitinho que eles gostam E me citam Na hora do amor eu fico toda instigada Quando eu fico chapada, ativo o modo safada Essa carinha de princesa esconde meu lado malvada Doze horas de prazer, não acaba meu tesão Dentro de quatro paredes faço várias posições E se você passar uma noite comigo Vai viciar no meu chá e vai querer ser meu marido Na hora do amor eu incorporo a bailarina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, que a bunda pra cima Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, que a bunda pra cima Eu danço na teta, na teta, cinco minutinhos Mano a mano, tete a tete, em cima de tudo Embaixo de mim, vem me dar um vá pro váro Me leva pro teu barrago E faz bola de sinuca e me taco, taco, taco Taco, 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 taco E faz bola de sinuca e me taco, taco, taco Bota as duas mãos no chão, fogo um por você E não vou Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, que a bunda pra cima Taco, 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 taco Taco, 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 taco Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, que a bunda pra cima E aí 7k Você me quer? Eu sou toda sua Do jeitinho que eles gostam E me citando Na hora do amor eu fico toda instigada Quando eu fico chapada, ativo o modo safada Essa carinha de princesa esconde meu lado malvada Doze horas de prazer não acaba meu tesão Dentro de quatro paredes faço várias posições E se você passar uma noite comigo Vai viciar no meu chá e vai querer ser meu marido Na hora do amor eu incorporo a bailarina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, que a bunda pra cima Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, que a bunda pra cima Eu fico na treta, na treta 5, 5 minutinhos Mano a mano, tete a tete Em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco E faz bola de sinuca e me taco, taco, taco Taco, 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 taco Taco, 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 taco Bota as duas mãos no chão, fogo um por você E não vou, vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, que a bunda pra cima Taco, 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 taco Taco, 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 taco Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, que a bunda pra cima E aí 7k, você me quer? Eu sou toda sua Do jeitinho que eles gostam MC Tami